Daquele jeito, mais uma prévia pesada pra vocês aí que admiram meu som Afo original Pensa lá na frente, não se emociona, o mundão é mato, poucos que retornam Semana de trampo, domingo de folga, churrasco na laje, nós só comemos E se Deus quiser, nós é a maré, beirando a praia, hoje assim que é Jete no engate, sofrimento é fase, nós é humildade, mas não é mané Liga top, vem, vem que hoje tem, bala MD, doce tem também Alegria dura, os plaques de 100, nós tá milionário e não tem pra ninguém Pensar lá na frente, não se emociona, o mundão é mato, poucos que retornam Semana de trampo, domingo de folga, churrasco na laje, nós só comemos E se Deus quiser, nós é a maré, beirando a praia, hoje assim que é Jete no engate, sofrimento é fase, nós é humildade, mas não é mané Só mais um daquele jeitão, afo original, vai segurando, churrasco na laje